Fala pessoal da Real Vídeo Fleet Rays, aqui quem fala é o William Brito, espero que goste do vídeo que vai assistir agora, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o gostei no joinha e compartilhar com seu amigo devoto, até mais, um abraço! Fala pessoal! 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 Legenda Adriana Zanotto